O relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite mostrou redução no número de produtores vinculados à indústria leiteira no estado, porém apresentou estabilidade na produção devido às novas tecnologias e à profissionalização da área. Conheça agora uma família de Ivoti que encontrou na atividade leiteira sua principal fonte de renda e hoje recebe prêmios por seus queijos produzidos na Queijaria Nova Alemanha. Leite de cabra ou de vaca? Qual você prefere? Pois é, foi o leite de cabra que deu origem à agroindústria Nova Alemanha aqui de Ivoti. O Rodrigo Stout começou a criação de cabras em 2002 com a intenção de produzir apenas o leite. Com 14 anos meu pai me presenteou com uma cabra, uma cabra velha, sem os dentes. A gente não tinha nome para ela, demos o nome de sei lá, não tinha nome para dar para a cabra. E com 15 anos eu já tinha mais alguns animais que eu tinha adquirido, né? E comecei a produção de leite, mas não sabia bem para quem comercializar esse leite de cabra. Foi quando um veterinário que tinha uma agroindústria estava prestando um atendimento para um dos meus animais e resolveu passar a adquirir essa produção. Ele viu que tinha potencial na propriedade. Primeiro, veio a entrega do leite de cabras para uma agroindústria em vazar e depois o arrendamento para a produção de queijos até que nasceu a Queijaria Nova Alemanha em 2004. Comecei tocando a agroindústria deles e aí quando eu fiz 18 anos o meu presente foi um endividamento. Eu fiz meu primeiro para o ANAF e aí eu construí então na época uma agroindústria de 50 metros quadrados. Então eu busquei inspeção estadual e após um ano e meio depois da conclusão da obra eu consegui o primeiro registro. E aí a partir dali eu comecei a produzir queijos de forma regular de leite de cabra com o leite do próprio rebanho. Em 2008 eles começam a fazer queijos especiais com leite de vaca somando aos de cabra que já vendiam. Um dia eu e minha irmã, que é a minha sócia aqui, sentamos e disse a gente tem que fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. E fomos buscar algum tipo de queijo que realmente no Rio Grande do Sul na época ninguém fabricava, que eram os queijos de olhaduras, os queijos de estilo suíço. E a gente foi insistindo, insistindo, botando bastante queijo fora, porque fazia, não dava certo, ficava frustrado, parava por um tempo, retomava. E fomos desenvolvendo essa produção. Nós fomos convidados pela Associação Gaúcha de Laticinistas, a AGL, para participar de um concurso. E nós levamos lá o nosso queijo golda esperando que não ia ganhar nada, a gente queria avaliação dos juízes. E para nossa surpresa foi o primeiro queijo da história desse concurso a chegar em 100 pontos. E no ano seguinte tivemos 98 pontos no mesmo queijo. E aí começou a ter mais mídia e nós começamos a ficar mais conhecidos por esse tipo de queijo. Com a evolução da agroindústria, o comércio direto ao consumidor foi priorizado e mais pessoas da família se integraram à produção, como os pais e a esposa. Atualmente, 17 empregos são gerados diretamente. O contrário do que muita gente fala, trabalhar com a família é muito bom. As brigas são para o bem, porque cada um tem uma opinião e quando você está em família você se sente muito à vontade para expressar a sua opinião. Então as opiniões às vezes divergem e a gente começa a desenvolver. Então no primeiro momento às vezes a gente fica meio chateado e daqui a pouco não. Talvez o pai está certo, talvez o filho está certo e a gente começa a desenvolver. E a gente sempre quis trazer a família para trabalhar conosco, nós sempre fomos muito unidos. Toda a estrutura familiar hoje está envolvida dentro da fabricação do queijo ou da comercialização, está ligada à agroindústria de alguma forma. A família conta com o apoio da EMATER que contribuiu para o acesso a políticas públicas. Para nós é muito importante relatar e divulgar a trajetória dessa família, até para que outras famílias que assistam, que sejam acompanhadas pela EMATER possam se espelhar também nessa história. Em que pese a Nova Alemanha, essa experiência que está aqui sendo divulgada, não precise tanto mais da nossa assistência técnica propriamente dita, a extensão rural continua permeando todo esse cenário para acessar, para que essa família continue acessando outras políticas públicas que não só as ligadas à agroindústria, como as políticas de viabilidade, as políticas de acesso à economia, crédito. Esse crescimento se reflete no escopo de produtos. Atualmente a empresa comercializa 27 produtos diferentes, feitos à base de leite de vaca e de cabras. Nós já estamos com a venda direta para o consumidor há 7 anos. Esse ano vai ser um ano de a gente focar forte nisso. A gente está construindo, hoje a nossa loja tem 45 metros quadrados, nós vamos passar para 260. Vamos investir forte nisso. Mas a longo prazo, já são 8 anos nessa linha de produtos que a gente tem agora, nos queijos especiais. E nesses 8 anos a gente sempre fala em que está bom nesse tamanho e não vamos crescer mais. A gente sempre está crescendo, sempre está ampliando a fábrica. Agora com a área de maturação de queijos nós vamos ir já para 700 metros quadrados. E já tem bastante perspectiva de novos produtos, porque a gente já conseguiu fidelizar o cliente nessa linha que nós produzimos hoje. Então tem uma série de produtos que a gente quer produzir ainda dentro da nossa marca, dentro do nosso mix, mas sempre com foco em manter a qualidade, não somente tentar fazer volume de produto. A qualidade já rendeu várias premiações nacionais à Nova Alemanha. Desde então 2017 tem participado de todos os concursos do Estado. Ano passado a gente recebeu mais medalhas, mais cinco medalhas de ouro, desculpe, e algumas de prata e bronze. Esses concursos eles vêm para nos presentear, que eles primam pela qualidade. A gente demonstra essa qualidade pela premiação. E a aceitação no mercado motiva a família a expandir cada vez mais. A gente pretende continuar sempre com a loja, né? E a gente busca sempre novos produtos. A gente vai estar incluindo alguns outros produtos, inclusive o doce de leite, agora nos próximos dias, né? No nosso mix de produtos. E sempre buscando melhorar. A gente sempre tenta buscar novas tecnologias unidas à tradição, que é o que a gente sempre vai pertencer ao ambiente familiar. Música Tchau.